Porque nesse processo religioso você se descompensou, filhão, deu uma descompensada, o que não é raro, é bem comum. O excesso de fervor religioso, fanático, sinceramente obcecado por aquilo ali, quando encontra o contraditório, aquilo que é engano, mentira, perversidade, mascaramento, tudo que você descreveu de horrível aí, não raramente estabelece-se uma rachadura no indivíduo. De um lado ele crê que pode não ser daquele jeito, porque um dia ele, na ignorância sincera dele, experimentou com sinceridade o que ele experimentou. Mas agora ele está vendo que quanto mais se sobe na hierarquia desses grupos e organizações, mais podre a coisa fica. Aí ele não sabe, como ele e milhões de outros, o que fazer. Isso esquizofreniza. Quando não esquizofreniza de maneira a você receber um diagnóstico de esquizofrenia, porque você já tinha, já preabitava a sua mente uma tendência esquizofrênica, já tinha uma propensão a essa rachadura essencial, ou por isto, ou então não ficando esquizofrênico a ponto de receber um diagnóstico formal, vive, todavia, uma angústia esquizofrênica. Quer dizer, eu quero, eu quero o evangelho, mas onde está o evangelho? Onde está o evangelho? Porque do lado de cá, os que representam supostamente o evangelho, o evangelho são os seres mais anticristo que você já conheceu, e mentirosos, e pavorosos, e enganadores, e perversos. E isso racha a alma da maioria das pessoas que não tem resistência. É, ele trabalha no âmago do cara. No âmago, lá no, na coisa mais... No núcleo duro dele, aquela coisa da vida. É no núcleo duro, usando uma palavra que eu não uso, porque ela é tola. Qual? Tocando na coisa mais sagrada do indivíduo. Sim. Toca na dimensão sacra do culto existencial. É. E aí ele esfacela-se todo, ele implode.